Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e com mais um vídeo de X-Plane 11, vídeo número 369. Fui aqui com o CS na Citation, Papatango, Lima, Sulete, Quebec para fazer um forço em QT. Porco Alegre para São Sepo, era o clube de Santa Catarina. Eu ia para Curitiba, mas nunca ia roda galera. Então bora lá. Doce! Terrain awareness, test start. Terrain awareness. enquanto o coco estiver pronto é o foco bom galera, se o coco estiver pronto, então bora lá bom galera, se inscreva no canal, se inscreva no canal se inscreva no canal, se inscreva no canal se inscreva no canal, se inscreva no canal e aí 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 Não pôr-te por paredes ali embaixo. Não pôr-te por paredes. Não pôr-te. Não pôr-te por paredes. 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 Bom, galera. Não pôr-te. Não pôr-te por paredes. Não pôr-te por paredes. Não pôr-te por paredes. Não pôr-te por paredes. Não pôr-te por paredes.